Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um problema na alimentação da subestação Vasconcelos, no quilômetro 1, da RS-715, no trevo de acesso à Sentinela do Sul, causou a queda de energia elétrica em TAPES na tarde desta quarta-feira, 24 de janeiro. Conforme a CE, o problema que durou cerca de 20 minutos foi corrigido rapidamente, sem maiores danos por uma equipe que se dirigiu até o local. A subestação abastece os municípios de TAPES, Sentinela do Sul, Serro Grande do Sul e Sertão Santana, além de atender parte de Barão do Triunfo, Mariana Pimentel e Barra do Ribeiro.